Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por agradecer a iniciativa do PCP, que nos proporcionou o debate de hoje, e disse o PCP que pretende promover uma política de justiça fiscal, aliviar os impostos sobre os trabalhadores e o povo e tributar de forma efetiva os lucros dos grupos económicos. Olha, certamente quer os trabalhadores, quer o povo, por resumatia que o povo não trabalhador, estarão certamente agradecidos e tranquilizados, especialmente pelo facto que o PCP, na sua proposta de lei, afirmar que não há impostos a mais, que até há impostos que, estranhamente, precisam de aumentar. É de facto extraordinário. E lança-se na ladainha do costume, perdendo aqui uma excelente oportunidade. Fala novamente do anatoma da Zona Franca da Madeira, dos residentes não habituais, o englobamento obrigatório em sede IRS, a tributação efetiva em sede IRC, fim de benefícios fiscais tão importantes para o desenvolvimento económico, vá lá. Apresenta também umas tímidas descidas do IRS para trabalhadores e umas atualizações das deduções. Pois bem, contrariamente ao PCP e ao PS, diga-se, ainda bem que discordamos, somos da convicção que um dos principais problemas do país são mesmo os impostos. E é verdade, o investimento é fraco por causa dos impostos, os salários são baixos, também pela elevada carga fiscal, tributária e contributiva, sobre trabalhadores e sobre empresas. E, portanto, o PSD defende uma verdadeira justiça fiscal. Por isso é que foi o PPD e o PSD o partido que mais fez por esta causa em Portugal. Foi o género reformador dos governos sociais-democratas que permitiu-lhe o sistema fiscal mais moderno, mais moderno e, por isso, mais justo. E eu permito-me aqui recordar, foram nos governos de Cavaco Silva que aconteceu a maior reforma fiscal de sempre, que criou o IRS e o RCE. Foi nos governos de Durão Barroso e Ferreira Leite que foi finalmente realizada a reforma do património. Lembram-se da CISA? A CISA é o imposto mais estúpido do mundo. Quem é que modernizou também, nessa altura, a Direção-Geral dos impostos, à época liderada por Paulo Macedo? E já foi nos governos de Passos Coelho que foi implementado, por exemplo, o Programa em Fatura, um dos mais inovadores do mundo. Foi reformada também, nessa época, o IRC, com uma redução progressiva da taxa, até 17%. Aliás, até mereceu o acordo do PS, na altura com António José Segura, mas depois António Costa não cumpriu com enormes custos de credibilidade e de reputação internacional, e que falhou com a confiança dos investidores. Portanto, o PSC aposta numa fiscalidade amiga das famílias, criou na época o coeficiente conjugal e, portanto, lamentamos que o PCP aqui não reconheça o óbvio que, em vez de apoiar as empresas, o PCP não reconheça que Portugal tem uma taxa estatutária máxima de IRC das mais elevadas do mundo, a terceira maior taxa efetiva da União Europeia. E, portanto, aquilo que eu questiono o PCP é o que tem a dizer relativamente ao esforço fiscal que em Portugal é dos mais elevados da Europa. É, neste momento, que estamos muito acima da média, 17% acima da média, o quinto maior esforço fiscal da União Europeia. E, portanto, a minha pergunta é se, efetivamente, estão preocupados com o povo, se têm a leve consciência de que a classe média já mal consegue sobreviver, de tão asfixiada em impostos, e se têm a noção de que com estas políticas só caminharemos para o empobrecimento e seremos ultrapassados pelos países do Leste Europeu. Esses, sim, conheceram o socialismo, conheceram o curu e, portanto, viraram para sempre essa página e é essa página que temos também aqui de virar. Muito obrigado. Aplausos